Tá bom É mais Paraná Já passou um... É, inventou um novo Uma sensação Uma pessoa muito querida Mas Deixou um ensinamento muito grande pra gente Que é ser Uma pessoa Sabe fazer amizade Uma pessoa que É, que Humilde, né Uma pessoa honesta E o resultado a gente fez Nas demonstrações De carinho De apoio Que a gente recebeu durante oito dias Uma pessoa simples Pessoa simples que vem Da nossa Mas que Com o seu jeito simples de ser Com o seu jeito alegre de ser Cativou Todas as pessoas que estão aqui Ao nosso redor Hoje, né Isso pra gente Não deixa ser um aprendizado muito grande Um aprendizado que a gente É... Temos que ser Amigos, né Amigos, humildes Saber respeitar todo mundo Saber entrar, saber sair E isso foi o ensinamento do nosso pai Deixou pra nós É... Bom, eu sinceramente Daria qualquer coisa pra Não estar vivecendo esse momento agora Mas infelizmente A gente está aqui E eu só quero agradecer a todos Que estiveram com a gente Já todos Esse dia A gente se sentiu muito Fortalecendo O apoio De todas as pessoas E isso demonstra o quanto ele era querido E Deus aberto É uma missão Que nos deixa pra gente Então, por sábio Nosso muito obrigado Eu acho que tudo seria mais difícil Se não fosse o apoio Que a gente recebeu De todos Nesse momento É... Apesar de... De estar... De estar trabalhando na saúde A gente não pode Ouvir meu pau Porque meu pai Escorregando meus dedos E eu sempre não fazendo nada Porque sinceramente Tem coisa que não está No alcance da gente O mais que você tenha Comigo O mais que você tenha Conceito Mas tem coisas que Não está pra você resolver Coisas maiores E tudo É... Você vai ter de Deus Deus quis Eu vou com muito Por mim Ninguém sai de Deus Isso foi Nosso pai está Nos deixando Mas vai deixar Em nossos corações Uma lembrança Uma imagem De um homem Muito Alegre De uma pessoa Muito Cativante Por onde passava Com o seu sorriso Com a sua sensibilidade Ele conseguia Fazer muitas amizades Isso pra gente É uma riqueza Jamais mencionada Uma riqueza muito grande Que é o que ele manda pra gente Eu tenho que fazer Eu tenho um lugar Eu tenho um lugar E eu tenho um aportizado Eu apresentei Para você Eu não estou imaginando Não estou imaginando Todos os momentos Todos os momentos Todos os momentos Que eu tinha De ter abraçado Eu tenho um lugar De que a gente viveu Muitos momentos bons Eu e você Eu não considerava você Como um pai Mas sim como um grande amigo A gente compaixinou Muitos conselhos Muitas conversas juntos E ele sempre Era uma pessoa Que sempre tinha algo Muito bom pra mim Do outro Quanto Deus Meu pai Aplausos Amém. Amém.